Fala galerinha iluminada, tudo bem? Bem-vindos a mais um Luz Decoração Vem comigo hoje, hoje o assunto é Swift Você já ouviu falar o que seria isso? Você tem um controle remoto para trocar uma peça que tem dois circuitos ou mais? É basicamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês Esse aqui é o nosso querido Swift Então ele conversa tanto com peças que não tem, assim, são ligações diretas com a lâmpada Por exemplo, uma incandescente, uma fluorescente, uma bulbo de LED Uma par 20, igual essa aqui, ela pode funcionar direto Ela conversa também com transformadores e drivers de LED Então ela conversa com todo mundo Então a peça que você tiver, se você quiser fazer essa divisão de circuito O que é bacana? Uma que você tem a possibilidade de estar deitado, assentado no sofá E você controlar aqui pelo controle remoto E outra, se você tem uma dificuldade que você só tem um botãozinho lá no circuito da parede Você só precisa de um botão para fazer isso aqui funcionar Porque aí a energia vai para a peça lá, o positivo e o negativo, fase ou neutro E aí você tem, através disso, você com esse aparelhinho, você consegue fazer essa divisão No caso aqui, eu peguei um que tenha três Mas existe de dois, três, quatro, até cinco eu já vi Mas normalmente é dois, três ou quatro são os mais utilizados Que já atende basicamente tudo numa peça só Então aqui tem a anteninha que conversa com o controle remoto E aqui vamos simular que seja a energia Então eu fiz aqui no fio de abajur, eu vou acender a peça Eu acendi um aqui porque ele está ligado na letra A Então se eu apertar o A de novo ele apaga Se eu apertar o B, eu vou acender a do meio Apertando o C, eu tenho todas E eu tenho o controle aqui no On Off Para ligar ou desligar tudo Está vendo? Então é uma peça bem prática Eu vou mostrar aí duas ou três pecinhas aí para vocês verem Instaladas aqui na loja Emporio Luz E aí vocês vão entender como que você pode aplicar isso numa peça técnica ou numa peça decorativa É tranquilo, fácil E você tem aí uma nova possibilidade de dividir circuito Usando um aparelhinho bem simples aí E que é pouco conhecido aí no mercado Tá bom? Essa é a dica de hoje Se gostou do vídeo, dê um like Se inscreva no canal Que quarta-feira às 11 tem mais Obrigado!